Já deu Apresentação aqui do Jorge Almeida Uma bala de maçã vai penetrar um pouco Bala de maçã penetra um pouco Aqui na praça, no centro de Patim Eu faço muitos trucos a noite, né? Falta de organização Vai fazer de Jorge Almeida do canal Fazer de tudo com a bala De maçã, atravessar um pouco Chega bem perto, meu irmão, pra ele ter a bala Chega em cima mesmo Dá pra ver? Vamos lá, ó Tá a câmera A bala penetrou o pouco Bala de maçã mesmo Vou chupar uma bala Um abraço a todos Jorge Almeida do canal de YouTube Fica aí Mais uma ciência Não uma mágica, uma ciência Um abraço pessoal Fica todo mundo com Deus Tchau, tchau, tchau Ok, ok